Meus amigos e minhas amigas de Conceição da Araguaia, continuando aqui no gabinete do prefeito, aonde nós acabamos de encerrar a nossa reunião, que estavam presentes vários pastores, na sua grande maioria, das igrejas de Conceição da Araguaia, representantes da Igreja Católica Dominique, vereadores da base de Conceição da Araguaia, vereador presidente Edil Silva e a comissão de saúde, vereador Robson, vereador Igor, representando os outros 11 vereadores da base, e também os secretários, os comerciantes locais, aqui representados pela Cármena Mil Sabores, enfim. Nós tomamos várias decisões em conjunto com a nossa sociedade e o nosso decreto entra em vigor a partir desse momento, onde ficam suspensas todas as aulas da rede pública do município de Conceição da Araguaia, e também estamos decretando e orientando a nossa população que não façam reuniões com mais de 30 pessoas, todos os eventos públicos ou privados que estão suspensos, não terão autorização. Volto a dizer, hoje, quarta-feira, nós não temos nenhum problema, nenhum caso de coronavírus em Conceição da Araguaia, nem investigado e nem confirmado, mas nós temos que cuidar e proteger a nossa população. Queremos pedir a você, evite sair de casa, o seu filho não vai ter aula, mas evite levar o seu filho na praça, na sorveteria, vá no mercado na hora que você precisar de fazer a sua compra, aquele lanchinho da tarde procure você mesmo fazer em casa, enfim. Vamos evitar sair, vamos cuidar da nossa saúde, certo? Se você for conversar, manter aquela distância de metro e meio, dois metros, vamos evitar cumprimentar, enfim, o que nós queremos é cuidar da nossa população. E todos nós somos responsáveis em cuidar de cada um do seu próximo. Portanto, quero aqui dizer a vocês que a maior preocupação da sociedade de Conceição, do poder público, é cuidar da nossa comunidade. Você que mora na zona rural, evite vir à cidade, só venha se realmente você tiver aquela necessidade de vir. Se não for, vamos todo mundo ficar em casa, em nome de Jesus, essa doença será vencida. Volto a dizer, não temos que ter pânico, pois não temos nenhuma confirmação em Conceição da Araguaia. Mas vamos nos cuidar, vamos evitar. Deus é maior que isso tudo.